Olá, boa tarde a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao Fernando pelo convite a dar essa aula, falar um pouquinho sobre a ictiofauna do espinhaço. Para essa aula eu procurei abordar mais sobre a ictiofauna do médio espinhaço medidional, que é um estudo que eu desenvolvi durante o meu mestrado. Meu nome é Sérgio Alexandre dos Santos, eu sou doutorando do Museu Nacional da UFRJ. Bom, a Serra do Espinhaço Meridional é um complexo de serras situada nos estados de Minas Gerais e Bahia, sendo sua porção mais ao sul na região centro-sul de Minas Gerais e a porção mais ao norte no norte da Bahia. Em relação à ictiofauna do complexo de serras do espinhaço, embora haja registros de um grande número de espécies ocorrentes nessa região, alguns estudos apontam ainda para o pouco conhecimento a respeito da riqueza ictiofaunística de todo o complexo do espinhaço. O estudo mais recente que foi publicado é um estudo de Alves e colaboradores de 2008, no qual eles abordaram sobre a biodiversidade e a conservação de peixes do complexo do espinhaço. Neste estudo, eles conseguiram um registro com base na literatura disponível de 162 espécies, sendo que destas, 27 são consideradas endêmicas e 12 são ameaçadas de extinção. O estudo que eu desenvolvi no Médio Espinhaço Meridional, portanto, está relacionado à ictiofauna do Alto Rio Santo Antônio, que pertence à bacia do Rio Doce, e Alto Rio Paraúna, que pertence à subbacia do Rio das Velhas, bacia do Rio São Francisco. O Médio Espinhaço Meridional está situado aqui nesta região, aqui em retângulo, esse retângulo preto, portanto, no estado de Minas Gerais. Essa região atua como um importante divisor de bacias, que nós temos as três das principais bacias hidrográficas do estado de Minas Gerais, que são, ao norte, a bacia do Rio Jequitonha, ao oeste, a bacia do Rio São Francisco e, ao leste, a bacia do Rio Doce. Aqui, portanto, a região onde eu efetuei o estudo durante o mestrado. Bom, eu procurei abordar, então, com base em uma análise biogeográfica, que eu irei abordar mais à frente, eu procurei abordar sobre o Alto Rio Paraúna, que é um subafluente do Rio das Velhas, O Rio das Velhas possui alguns estudos já realizados. Um clássico é esse de Alves e Pompeu, de 2005, no qual eles registraram 107 espécies para essa bacia, para essa subbacia. Já a região do Rio Paraúna, que é um subafluente importante do Rio das Velhas, não existe nenhum estudo disponível ainda na literatura. Portanto, este foi um dos meus objetivos, abordar, procurar conhecer melhor a etiofauna da subbacia do Rio das Velhas, nesse trecho do Alto Rio Paraúna. Na vertente leste da Serra do Espinhaço, então, nós temos a subbacia do Rio Santo Antônio, que é um dos maiores e mais importantes afluentes da bacia do Rio Doce. Nessa bacia, existe um estudo que foi efetuado em 2006 por Vieira, no qual ele registrou 71 espécies para a subbacia do Rio Santo Antônio. Esse estudo foi efetuado ao longo de toda a subbacia. Um outro estudo também do Santos 2015, mais pontual, então, portanto, numa região alta, mais alta da subbacia, ele registrou 39 espécies. Bom, dentre os objetivos do meu estudo durante o mestrado, então, o que eu considerei importante para essa aula, está a redefinição da área de distribuição das espécies ocorrentes no trecho médio da Serra do Espinhaço Meridional. Como resultado desse estudo, eu registrei 60 espécies, sendo que dessas, 40 estão relacionadas ao Alto Rio Santo Antônio, sendo equivalente a aproximadamente 56% do total registrado para a subbacia do Rio Santo Antônio, e 34 espécies que estão relacionadas ao Alto Rio Paraúna, que é o equivalente a 32% da subbacia do Rio das Velhas. As ordens predominantes, portanto, durante esse estudo, foram as ordens caraciformes e a ordem siluriformes. Essas ordens, elas são caracterizadas por serem mais representativas na região neotropical. Os caraciformes são aqueles peixes de escama bastante conhecidos no Brasil e na América do Sul, e a ordens siluriformes, que são esses peixes de placas ósseas ou corpo coberto por couro. Também foram registrados ordens como giminotiformes, embora com a riqueza menor, os giminotiformes, que são os giminotos, são os sarapós e estoviras, os ciprinodontiformes, também uma outra ordem, que é representado pelos barrigodinhos, gupes, etc. E os cicliformes, que são representados pelas tilápias, acarazes, etc. Registrei, portanto, nesse estudo, duas espécies ameaçadas de extinção, que são o bricopalinos, que é a piabanha, e o ipomasticus taieri, que é uma espécie de timburé. Também foram registradas 17 espécies endêmicas, sendo estas 11 relacionadas à bacia do Rio São Francisco e 5 relacionadas à bacia do Rio Doce. Também houve o registro de duas espécies exóticas a essas bacias, que são o leporinus amblerrínquos e a poecília reticulata. E também, além disso, três espécies com hábito migrador, seja esse tipo de comportamento devido a aspectos reprodutivos ou alimentares, que foram primelodos fur, proclelodos costatos e megaleporinos obtusidens. Respectivamente, uma espécie de mandi, uma espécie de corimbatá e uma espécie de piau. E um importante registro também durante o estudo foi a ocorrência de 14 espécies potencialmente novas para a ciência. Dentre as espécies que eu registrei na minha área de estudo, portanto, existe uma espécie que foi descrita em 2016, que é a Pariohrafis vétula, é o estudo de Pereira e colaboradores, 2016. E dois outros estudos mais recentes, que foram a descrição de uma nova espécie de harte, que é a harte intermontana, descrita por Oliveira e Oyakawa. E este ano, o trabalho no qual eu tive o prazer de participar, que foi a descrição de tricomíquios melanopígios, que é uma espécie de cambeva, um bagrinho de pequeno porte. Bom, entrando agora nos aspectos biogeográficos, o tema da minha dissertação de mestrado foi a Serra do Espinhaço Meridional como barreira geográfica para peixes. Mas o que é a biogeografia? A biogeografia é uma importante disciplina dentro das ciências biológicas que procura entender como as espécies estão distribuídas no espaço e ao longo do tempo. Então, a biogeografia, dentre diversos fatores, ela é importante porque a partir dela é possível definir o que a gente chama de áreas de endemismo, que são aquelas áreas nas quais duas ou mais espécies possuem única ocorrência, ou seja, ocorrem somente em determinada região. Então, através de metodologias biogeográficas, a gente consegue definir onde estão essas áreas de endemismo. Isso é importante porque permite a geração de hipóteses a respeito das unidades geográficas, ou seja, o que ocorreu em determinadas áreas ao longo do tempo, com base na análise dessa biodiversidade. A diferenciação dos clados, ou seja, como que ocorreu uma diversificação ao longo do tempo nessas áreas. E através desse tipo de análise também é possível se propor uma definição de áreas prioritárias para a conservação das espécies de peixe. Bom, então o meu estudo, ele teve como uma pergunta inicial, que foi a Serra do Espiaço Meridional atua como barreira geográfica efetiva para peixes entre as drenagens da sub-bacia do Rio das Velhas e do Rio Santo Antônio em seu trecho médio. Então, a partir do pressuposto, como minha hipótese nua, o trecho da Serra Meridional, o trecho médio da Serra do Espiaço Meridional, ela atua como uma barreira geográfica eficiente para as espécies de peixes que ocorrem nas duas sub-bacias. Bom, eu levantei dados através de expedições, através de coletas e também com base na análise em coleções científicas. Aqui, só para você ter uma ideia da região onde eu estudei, então, essa região envolvia principalmente os municípios de Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte e Alvorada de Minas. Esse mapinho aqui, vocês podem observar a diferença das cores nas quais a gente tem aqui ao norte a bacia do Rio de Aquechonha, a leste a bacia do Rio Santo Antônio, a bacia do Rio Santo Antônio, a bacia do Rio Doce e a oeste a bacia do Rio São Francisco. Então, cada um desses triângulos e desses círculos representam as localidades em que foram realizadas amostragens ou análises de material em coleções. Então, aqui, por exemplo, da região do Alto Paraúna, eu estudei as drenagens do Rio Paraúna, do Ribeirão Congonhas e seus afluentes, principais sub-afluentes e também o Rio Cipó. Já em relação ao sub-bacia do Rio Santo Antônio, a prioridade foi em relação ao Ribeirão das Pedras, o próprio Rio Santo Antônio e o Rio Parauninha. Aí, a metodologia que eu utilizei foi a análise de passimônio de endemismo. É uma metodologia que foi proposta por Rosen em 1984 e depois com sucessivas discussões a respeito do método. Esse é o método que permite que a gente relacione os táxons de acordo com as áreas em que eles ocorrem. E como resultado desse tipo de análise, nós temos um diagrama de áreas, na forma de um cladograma, em que é possível visualizar quais as áreas compartilham essas espécies. Todas as dicotomias que são encontradas nesse cladograma, portanto, eles estão relacionados a duas áreas em que ocorreu um evento recente de troca biótica. Aqui, para você ter uma ideia desses resultados, portanto, foi verificado que os tributários do Alto Rio Parauninha, eles estão bem separados, bem isolados dos tributários da sub-bacia do Rio Santo Antônio, o que era o resultado esperado. No entanto, aqui pode-se observar que somente duas drenagens foram determinadas nesse cladograma. Aí surge a pergunta, mas cadê o rio Cipó, que também estava nas análises? De acordo com o método, algumas espécies, elas são consideradas como não informativas do ponto de vista biogeográfico. Ou seja, aquelas localidades em que somente uma espécie ocorreu, ou que somente ocorreram espécies naquele ponto e não nas demais, ou espécies que possuem ampla distribuição, espécies que são tidas como complexos taxonômicos, atualmente, são consideradas espécies não informativas biogeograficamente. Então, portanto, neste caso, como houve uma coleta de um considerável número de espécies somente no rio Cipó, essa drenagem, ela foi excluída da análise. Bom, quando se tem, portanto, informações que são igualmente parsimoniosas, a gente procura aplicar os métodos de otimização, que são chamados de Actran e Deltran. O método de otimização de Actran é quando as espécies surgem, quando há um surgimento hipotético das espécies mais cedo, enquanto o método de Deltran é o método de otimização retardado, ou seja, as espécies surgem tardiamente na análise. Aqui, por exemplo, a gente tem a espécie identificada como número 4, que ela possui um surgimento mais cedo, depois um possível caso de extinção e depois um outro surgimento aqui no rio Parauninha. De acordo com o método Deltran, essa espécie ela surge, ela tem surgimentos independentes ao longo das drenais, aqui, por exemplo, em relação ao ribeirão Comboes em rio Parauna e depois um surgimento tardio em relação ao rio Parauna. Bom, como o resultado dessa análise de Paine, portanto, eu consegui verificar um elevado número de espécies para a região do médio espinhaço meridional, o que confirma a eficácia dessa serra como uma barreira geográfica, só que, no entanto, deve-se levar em consideração que somente uma parcela de todo o complemento de serra do espinhaço foi estudado, ou seja, existem outros bacias envolvidas sobretudo aquelas bacias do leste e esses resultados eles também foram satisfatórios porque possibilitou o registro possibilitaram o registro de 14 espécies que são potencialmente novas algumas dessas como eu mostrei anteriormente descritas outras em processo de descrição por especialistas. Bom, como é o resultado dessa análise nós verificamos por exemplo aqui as Chianex SP e Psalidogon SP foram espécies que foram registradas tanto na bacia do Alto Rio Paraúna na subbacia do Alto Rio Paraúna quanto na subbacia do Alto Rio Santo Antônio então essas espécies foram registradas em altitudes superiores a 900 metros aqui nessa imagem é possível observar a distribuição dessas espécies aqui por exemplo Psalidogon SP na subbacia do Alto Rio Santo Antônio e na subbacia do Alto Rio Paraúna então são espécies que foram registradas em áreas altas e bem próximas do divisor de águas do divisor de bacias aqui já as Chianex SP também bem próximas do divisor de bacias bom mas essas espécies elas segundo alguns estudos eles informam que existe um elevado grau de endemismo de espécies que possuem uma distribuição restrita e muitas dessas vezes essas espécies estão relacionadas ao tamanho pequeno um porte pequeno então por exemplo conforme Menezes em 1988 existe uma tendência no isolamento de espécies em trechos superiores dessas regiões do ponto de vista geomorfológico aqui é possível observar isso aqui seria o alto da serra todo esse trecho aqui seria o alto da serra do espinhaço com aqui a depressão do rio Cipó e aqui a depressão do rio Santo Antônio então no caso dessas duas espécies elas talvez estariam existe a hipótese delas estarem isoladas aqui em cima somente encontrando saídas nos desfiladeiros como por exemplo aqui pode ser observado a saída do rio Paraúna quando ele já chega no rio Cipó quando ele conflui com o rio Cipó essas regiões elas são caracterizadas por apresentarem processos erosivos pouco intensos sobretudo devido à idade da serra do espinhaço e também existe essa tendência de deslocamento de espécies entre as drenagens do alto rio Paraúna no planalto superior da serra do Cipó que seria essa região aqui aqui para se ter uma ideia de como funcionaria o isolamento dessas espécies portanto elas estariam nessa região alta somente encontrando saídas como eu falei em alguns trechos então portanto aqui nessa região onde elas foram registradas elas encontraram alguma saída para baixo para a depressão do alto rio Santo Antônio bom e algumas incongruências também que foram encontradas nessa análise foram primeiro as espécies que foram registradas em somente uma bacia e outras também que são compartilhadas entre o alto rio Santo Antônio e o alto rio Paraúna duas delas por exemplo que são caracídeum SPA e SPC são espécies que foram registradas são espécies que possuem ocorrência para a bacia do Rio Doce neste caso especificamente para a sub-bacia do Rio Santo Antônio mas portanto aqui como por exemplo aqui no Ribeirão das Pedras não houve registro de acordo com o método OCTRAN enquanto de acordo com o método DELTRAN essas espécies elas passaram a existir tardiamente nessas áreas então neste caso aqui é o que Lopes por exemplo que é especialista no grupo apontou para um caso de possível sub-amostragem sub-amostragem Pario-Rafsvetula que é uma espécie que eu mostrei lá atrás foi descrita em 2016 é uma espécie que possui registro também em algumas drenagens só que no entanto aqui por exemplo no Ribeirão das Pedras não houve um registro também pode estar relacionado a um caso de sub-amostragem ou simplesmente essa espécie ela pode ocorrer somente nas áreas mais altas somente nas áreas de cabeceira da sub-bacia do Rio Santo Antônio uma espécie que teve um registro também incongruente é Faloceros Y é uma espécie que no presente estudo ela foi registrada somente na bacia do Rio Doce enquanto até então ela possui registro para a bacia do Rio das Velhas para a sub-bacia do Rio das Velhas no entanto no presente estudo ela não foi registrada na sub-bacia do Rio das Velhas no Alto Rio Paraúna o que pode estar relacionado a um caso de possível extinção local ou mesmo a ausência dessa espécie em altitudes superiores a 900 metros como o Planalto da Serra da Espécie Meridional também houve o registro de um compartilhamento de espécies entre as bacias entre as sub-bacias estudadas que foram o caso de Psalidodon rivulares a Semana anana oligosacros argênteus e tricomíctros alternatos essas espécies elas foram registradas nas duas sub-bacias aqui no caso de Psalidodon rivulares um possível caso de subamostragem no qual não em todas as drenais ela foi registrada já no caso de Razemânia anana uma possível dispersão Rio das Velhas e Santo Antônio ou seja da parte mais alta conseguiram encontrar alguma saída em direção a parte mais baixa se dirigindo portanto para a sub-bacia do Rio Santo Antônio aqui também como exemplo no caso de Psalidodon rivulares e Razemânia anana isso pode estar relacionado a um caso de ampliação de distribuição só que no entanto precisa ser melhor avaliado o registro de oligosacros argênteus e tricomíctros alternatos aqui eu estou citando esses dois exemplos para vocês terem uma ideia no caso oligosacros argêntos também um caso de subamostragem devido a ausência da espécie no Ribeirão Congonhas muito provavelmente um caso de subamostragem e em relação ao Alto Santo Antônio é uma espécie que se encontra amplamente distribuída aqui para se ter uma ideia de como poderia ter ocorrido como pode ter ocorrido esse compartilhamento da espécie entre as bacias portanto essa espécie ocorre no Planalto Superior da Serra do Cipó podendo ter encontrado saída para o Alto Rio Santo Antônio aqui é possível observar as drenagens bem próximas no Alto da Serra então existe a possibilidade de uma formação de pequenos lagos no Alto da Serra no qual essas drenagens de ambas as subbacias tenham se conectado em algum momento isso pode estar relacionado a eventos passados a eventos antigos ou eventos recentes também uma dessas regiões na qual essa espécie pode ter migrado de uma bacia para outra seria por exemplo em um evento tectônico que ocorreu na região do Vale do Traversão para quem conhece na Serra do Cipó essa era uma região que até então de acordo com o Saad de 1995 era uma região bem tortuosa com trechos bem bastante encaixoeirados após um evento tectônico essa região portanto ela passou a ser retilínea então o Rio Bocânia que anteriormente possuía trechos encaixoeirados e tortuosos passou então a verter em direção ao Rio Cipó de uma forma retilínea enquanto houve uma falha e um trecho do Rio Bocânia passou a verter suas águas para a região do Rio do Peixe na bacia do Rio Doce já tricomíteros alternatos é uma espécie que foi registrada em ambas as subbacias também pode estar relacionada a um caso de submostragem já que no Ribeirão Congonhas essa espécie não foi registrada como exemplo do que pode ocorrer em relação ao compartilhamento da espécie pelas subbacias tricomíteros apresenta algumas características como vocês podem observar nas setas amarelas aqui que são a presença de odontódeos na região opercular dessas espécies que permitem com que as mesmas escalem algumas rochas e consigam transpor algumas barreiras então existe a possibilidade dessas espécies terem escalado rochas aqui um desenho só para ilustrar de uma outra espécie que também possui características semelhantes embora neste caso não apresente odontódeos e sim utilizam as próprias nadadeiras peitorais e a boca para aderirem às rochas e assim conseguirem transpor algumas barreiras no caso de tricomíteros alternatos essa espécie de cambeva então portanto a minha hipótese é de que essa espécie ela tenha subido a serra ela tenha conseguido escalar a determinadas regiões da depressão marginal do rio Cipó para o alto da serra dos patamares da serra do Cipó bom então finalizando aqui como síntese deste estudo eu verifiquei que a serra do espinhaço marginal ela funciona como importante região para a conservação de espécies visto que existem espécies ameaçadas de extinção um considerável número de espécies endêmicas e também espécies potencialmente novas então daí surge a necessidade de realização de estudos futuros a serra do espinhaço marginal esse trecho da serra do espinhaço marginal atua como uma barreira geográfica eficiente para peixes a composição da ictiofauna reflete processos de geológicos e ou de capturas de bacias recentes né então visto esse considerável número de compartilhamento de espécies embora baixo existe foi confirmado é existe uma tendência de compartilhamento de um gradiente altitudinal maior para um gradiente altitudinal menor as escarpas existentes na serra do espinhaço elas atuam elas podem estar atuando como importantes fragmentos de diferenciação um outro estudo também que a gente julga importante é uma análise biogeográfica contemplando também além da sub-bacia do Rio das Velhas e a sub-bacia do Rio Santo Antônio também é um estudo relacionando uma terceira bacia que seria a bacia do Rio de Equitio também pela proximidade dessas três bacias nessa região então isso possibilita um aumento do conhecimento dessa região um aumento do conhecimento dessa diversidade e um entendimento melhor a respeito dos padrões de distribuição dessas espécies entre essas três bacias aqui alguns agradecimentos tanto de coleções científicas como da CARPES que é o fundo financiador do meu projeto obrigado